Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Eu espero muito, muito que sim. Eu estou muito animada para fazer esse vídeo. É um vídeo que vocês já me pediram muito aqui no canal. Eu vou mostrar para vocês tudo o que eu faço desde o momento que eu acordo para poder facilitar o meu dia, deixar a casa mais organizada e dar conta de tudo, não é mesmo? Então é isso. Eu vou começar lá pelo meu quarto, mas eu vou mostrando tudo para vocês no decorrer do dia. Tem a rotina do almoço, de levar as crianças para a escola, a rotina da tarde, que é onde sobra um tempinho para poder terminar tudo o que a gente precisa fazer, trabalhar um pouquinho. E eu vou mostrando tudo para vocês nesse vlog. Lembrando que esse vlog, gente, é uma collab com umas duas amigas aqui do YouTube. Uma delas, gente, é a Aninha Marques, que é uma querida e tem um canal onde ela divide vlogs diários de rotina também. A segunda lindona é a Letícia Veloso, que também é um amor e faz vídeos diários de rotinas para o canal dela também. Então depois que você assistir aqui a minha rotina diária, dê uma passadinha lá no canal delas, porque elas também gravaram a rotina de organização diária delas também. Então vão lá, dê uma conferida, coloque uma hashtag Vim Pela Mar e que elas vão adorar receber vocês. Gente, então é isso. Vou pedir para você já chegar clicando no gostei. Você que está passando por aqui e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e fazer parte dessa família. Então vamos para lá agora, vamos deixar essa casa organizada e vou mostrando tudo para vocês, tá bom? Vamos embora lá para o vídeo. Bom dia, gente. Então, segunda-feira é o dia oficial da preguiça, né? São um pouquinho mais que oito horas. Eu levantei já tem uns quarenta, cinquenta minutos. Mas ficamos de preguiça ali assistindo televisão com as crianças. Aí, olha, gente, a casa está assim, segunda-feira. A casa realmente fica virada. Ali tem roupa suja para levar lá para a lavanderia. Aí aqui, olha, o quartinho das crianças que eles dormiram aqui. E eu sempre começo a organizar a minha casa, a iniciar a minha rotina e é aqui pelo meu quarto. É sempre quando dá, né, gente? Então eu vou começar aqui forrando a minha cama. Eu ia trocar o lençol, mas eu vou deixar para trocar amanhã porque o tempo está nublado e eu gosto de trocar e já colocar na máquina. Aí depois que eu arrumo a minha cama aqui, eu vou fazer um cafezinho, tomar meu café e depois a gente vai organizar o restante da casa, tá? Minha voz ainda está de sono, porque segunda-feira é o dia da preguiça. Mas vamos lá, vamos animar porque daqui a pouco a gente pega no tranco. Minha voz ainda está de sono. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente vai lá pra cozinha passar um cafezinho, né? Que a cama já tá organizada e fazer o lanchinho da manhã deles. Só vou enrolar essas cortinas aqui, porque depois a gente vem limpando o chão. Aquelas roupas, gente, que estavam aqui, eu coloquei tudo dentro daquela mala pra deixar organizado. Porque eu não consegui finalizar a organização do guarda-roupa. Hoje o marido vai trazer mais cabides e aquela caixa organizadora pra ele poder organizar o sapato. Eu não sei qual que é o vídeo que eu vou conseguir colocar no ar primeiro. Se é esse ou a organização do guarda-roupa. Mas aí vocês já vão ficar sabendo. Aí eu trouxe isso aqui, ó, que é o que eu vou dar pra minha mãe. E aí agora a gente vai lá pra cozinha pra poder fazer o nescauzinho dele. Aquele que é o nescauzinho. Vou passar um café. E já vou organizando também lá. Tá chuvoso hoje. Organizando um pouquinho essa louça aqui e essas coisas. Bora lá. Tchau. 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 Gente, então é isso. Agora eu vou sentar ali pra tomar meu cafezinho. Pra ver se eu consigo despertar, né? A Manu tá ali, ó. Já pegou o dever de casa. Que a gente vai sentar juntas pra poder fazer o dever. Ela só tomou o iogurte. A Manu não gosta de comer muito de manhã. E ela não quer tomar café. O Miguel ainda tomou leitinho. Comeu uns biscoitinhos. Aqui eu já separei o almoço. Eu tirei um peito de frango. Aqui tem quiabo. Já tirei o lixo também aqui da pia e do banheiro. Agora são quase nove horas. Eu tô uma hora atrasada porque eu fiquei uma hora de preguiça, gente. Confesso pra vocês que eu fiquei uma hora de preguiça lá. Então é isso. Agora eu vou tomar meu café e daqui a pouco eu volto aqui pra falar com vocês. Manu tá aqui, gente, fazendo uns pãezinhos de queijo pra ela. E ali, ó, tem cajá que eu trouxe ontem lá da casa do meu sogro. E ali é amendoim, ó, pra poder secar. Mas hoje tá nublado. Aí eu já tomei meu café. Sujei aqui, né? Aí, enquanto a Manu faz o pãozinho de queijo, eu vou lá organizar o quartinho deles. Vou abrir pra ele já, também um pouquinho, né? Então bora lá, né? Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí a Manu continua ali, ó, fazendo o TVzinho de casa dela. E eu não vou mexer na sala agora, tá? Com aquele lençol ali, porque as crianças vão ficar comendo no sofá, a brincadeira no sofá. Então eu vou agora sentar um pouquinho, editar meu vídeo, ajudar a Manu na lição, colocar o vídeo no canal, depois eu vou fazer o almoço, arrumar eles pra escola. E enquanto isso eu só vou botar uma roupinha pra lavar, uma roupinha lá de couro ou branco, eu vou escolher o que que tem. E aí só volto aqui agora pra rotina da casa, né? No período da tarde. Então ficou assim, a cozinha organizada desse jeitinho, os quartos também, né? Aí quando eu voltar, né, pro período da tarde, a gente organiza o restante da casa. Agora deixa eu ir lá trabalhar um pouquinho. Gente, são 11 horas agora e eu coloquei o vídeo lá no ar. Olha aqui, o Miguel fez essa baguncinha aqui, mas tá catando pra começar a se arrumar, né, filho? Pra ir pra escola. A Manu já tá lá no banho, gente. E eu já comecei aqui a adiantar o almoço, ó. Coloquei um feijãozinho pra ferver. Vou refogar um alhozinho aqui na minha banha pra poder fazer um arroz. Gente, comprem isso aqui. É muito bom. Vou mostrar pra vocês agora como é que funciona. É, foi 39 reais. E a cebola fica bem trituradinha e você consegue fazer até o molho de tomate aqui. Aí eu vou fazer um quiabinho, né? Não repare a bagunça, gente. Essa hora a casa pega fogo, as crianças, com franguinho. Então o cardápio do almoço vai ser esse, ó. Já tá aqui um alho socadinho, aqui tem a banha, enfim. Agora eu vou preparar o almoço, arrumar as crianças pra depois a gente voltar aqui à rotina e continuar aqui na organização. Bora lá. Gente, menos de 10 puxadinhas, né? E olha aqui como é que tá a minha cebola. Se eu passar disso aqui, ela chega a virar uma papa. Muito, muito bom, gente. Vale a pena. Gente, eu deixei as crianças na escola e tô aqui com essa cara de preguiça. Nessa cozinha desorganizada após o almoço. Eu tenho louça pra guardar, louça pra lavar, comida pra guardar, enfim. Eles pegaram a escola uma hora. Eu cheguei em casa mais ou menos uns 20 minutos depois e agora são 2h30. Eu tirei essa 1h10, eu deito no meu sofá sempre pra relaxar, né? Porque a gente tá no pico daquela adrenalina de arrumar criança, dar almoço, levar na escola. Então eu sempre relaxo um pouquinho e dá aquela preguicinha. Fico respondendo e-mails, mensagens, enfim. Trabalhando um pouquinho. Porque a gente que trabalha em casa, a gente precisa se organizar, fazer as tarefas de casa e as tarefas do trabalho. Enfim, né, gente? É correria total. A noite é a rotina noturna. No marido, chega, as crianças chegam e já é uma outra rotina. Então agora eu vou pegar aqui no tronco, começando pela minha cozinha. Eu vou organizar tudo isso aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Então bora lá, gente. Vamos pro vídeo. Tchau. 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 Gente, a casa já foi toda espirada. Agora eu vou lavar o meu móbio aqui e vou passar um panino por toda a casa. Depois a gente vai colocando as coisas no lugar pra poder finalizar. Esse mope aqui é muito prático, né, gente? Vamos começar lá pelo meu quarto Que a gente vende lá pra cá agora Se inscreva no canal Gente, casinha toda cheirosinha Já finalizei tudo por aqui Agora eu tô perfumando, né? Com a minha fragrância lá da Balacobaco Vou deixar o cupom de desconto e o site aqui no box de informação A sala também Já desci o tapete, já fechei as cortinas A porta tá aberta porque a cristalzinha tá lá fora E é isso, gente Tô aqui, ó, colocando o cheirinho Tudo ok Tudo arrumadinho O banheiro eu fiz a manutenção diária Ficou limpinho, ficou organizado O quartinho das crianças também Aí durante a semana agora Eu pego os cômodos com mais detalhes Entendeu? Eu gosto de fazer assim porque assim Não dá aquele desespero da casa toda bagunçada Você ter um monte de coisa pra fazer Então é isso, gente Só ficou mesmo a louça pra guardar E a casa já tá toda organizadinha E são agora 3h35 E ainda tem o resto da tarde Pra poder fazer minhas outras coisas Gente, então é isso Essa casinha já tá toda limpinha Toda organizada Do jeitinho que a gente gosta Agora eu vou aproveitar o restinho da minha tarde Passar um café e esperar o marido Daqui a pouco tem que buscar as crianças O marido falou que chegando cedo Hoje a gente finaliza a organização do meu guarda-roupa Faz aquela mudança no painel lá no meu quarto E daí eu gravo pra vocês também, tá? Não esquece de dar uma passadinha lá no canal das meninas E assistirem os vídeos delas também Eu espero mesmo que vocês tenham gostado da minha rotina A gente passar mais esse dia comigo A gente tá aqui de segunda a sexta Não deixe de deixar o seu likezinho No seu comentário Você que tá passando por aqui Ainda não se inscreveu Não deixe de se inscrever E um grande beijo, gente Um ótimo dia E até o próximo vídeo Tchau